Recuperamos o tema de abertura deste Sporting Grande Jornal. A equipa do Sporting partiu para a Suíça para um estágio de nove dias e já está neste momento em solo suíço para um estágio então onde a equipa de Jorge Jesus vai realizar quatro encontros particulares, quatro jogos que se seguem ao primeiro, já realizado na semana passada, o empate a uma bola frente ao Belenenses no estádio do Algarve, onde não puderam participar alguns dos reforços que vemos agora nas imagens, por exemplo, Dumbiá, o experiente avançado que foi contratado recentemente pelo Sporting e que já vai poder participar eventualmente num destes quatro jogos. Também Fábio Coentrão não foi convocado para o jogo do Algarve frente ao Belenenses, mas já está integrado nesta convocatória de 30 jogadores que seguiram para a Suíça para este estágio de nove dias. Também outras caras novas presentes nesta lista de 30 convocados de Jorge Jesus. Muitos jovens, também como pudemos ver há pouco e discutir há pouco com Aurélio Pereira, jovens que vão ter a oportunidade de se mostrarem a Jorge Jesus, não têm lugar garantido no plantel da próxima época, mas podem pelo menos lutar para que conquistem então uma vaga no plantel principal do Sporting para 2017-2018. Algumas caras já também da época passada, por exemplo, o Francisco Geraldes, está de regresso da seleção de Sub-21, já está a trabalhar também às ordens de Jorge Jesus e João Paninha, ele que participou, tal como o Francisco Geraldes, no último jogo do Sporting frente ao Belenenses. Daniel Tudense está também de regresso, teve a oportunidade de regressar mais tarde aos treinos de Jorge Jesus, no final da semana passada, e seguiu então com a restante comitiva, também às BAU, podemos ver Tobias Figueiredo, André Geraldes e o total de 30 jogadores, todos chamados por Jorge Jesus, estágio de nove dias na Suíça, quatro encontros particulares ainda antes de outros três que o Sporting vai realizar antes do início do campeonato e também da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Nota de destaque ainda final para Jonathan Silva, ele que está de regresso e treinou hoje integrado com Jorge Jesus. A Sporting TV também já está na Suíça e esteve hoje à conversa com vários adeptos do Sporting que receberam a equipa de forma entusiasta à chegada a Neon. Foi fantástico, já o ano passado estivemos cá e este ano novamente estivemos cá à espera deles para uma chegada fantástica e para mim é importante apoiar a equipa para eles sentirem o apoio dos adeptos e fazer uma época excelente. Como sempre, quando o Sporting vem cá, este ano mais pessoas do que o ano passado, eu também cá estive o ano passado, mas isto é a prova que o fervor leonino está presente também fora de Portugal e essa é por emoção, é com muita alegria que o recebemos cá. Só é pena que são momentos muito curtos, mas também compreendemos que são profissionais de futebol, também têm as suas contingências, então é uma emoção muito grande para todas as pessoas em geral que estão aqui, todos os Sportingistas, a vinda do Sporting à Suíça. Eu gosto muito do Sporting e eu acho que o Sporting faz bem de bem aqui em Suíça. Já tinha vindo o ano passado e é sempre uma boa oportunidade aqui que não temos o ano inteiro jogos aqui perto para podermos chegar mais perto da nossa equipa. É fácil estar aqui, normalmente quando posso estou sempre junto ao Sporting. É o meu grande amor, é o nosso grande amor, todos os que estamos aqui. Portanto, desde que é possível, eu estarei sempre a receber a equipa aqui em Genebra. Eu amo este clube. Já troquei namorada de país, de carro, tudo. Mas do clube, é só a morte é que me pode tirar. E mesmo assim não me tiro. Eu amo o Sporting! Eu amo o Sporting!